Eu sou Carlos Garbo e a partir de agora começa mais um programa Comissões em Debate, um programa da Rádio Câmara Sorocaba, transmissão pela nossa TV Câmara Sorocaba, uma TV a Beta Digital, o canal é 31.3 na NET e canal 4 Vivo Fibra, o canal 9 e pela live do Facebook também, nós vamos estar na live e você interage conosco pelo Facebook e no site da Câmara, câmarasorocaba.sp.gov.br e com o apoio da Escola do Legislativo. Comissões é um programa de debate onde vereadores de uma comissão permanente traz para você, amigo telespectador, amigo ouvinte, informações importantes do dia a dia para que você fique ciente do que está acontecendo nos bastidores da nossa Câmara Municipal de Sorocaba. E o nosso debate de hoje será aí com a Comissão de Direitos da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial. É o primeiro programa dessa comissão que este ano foi eleita as vereadores que estão participando desta comissão. Estamos recebendo aqui a presidente da comissão, a vereadora Yara Bernard, do PT, membro, a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL. E a nossa convidada é a professora de enfermagem e conselheira de saúde, Regina Cardoso. Sejam todas bem-vindas e parabéns pelo Dia das Mulheres, celebrado dia 8, né? E março, o mês todo, apesar que mulher é todo dia, não é isso? Parabéns. Sejam bem-vindas, considerações iniciais das vereadoras e da nossa convidada. Boa tarde, Gabba, a todos que nos acompanham aqui na rádio e na TV Câmara, Regina, Fernanda. Eu e a Fernanda somos da Comissão de Direitos da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial, junto com o vereador Fausto, que não pôde comparecer conosco aqui. Mas é importante que venham as duas mulheres da comissão, porque somos as duas mulheres que representamos aqui, as mulheres sorocabanas. E nós pegamos um tema nesse mês de março, que o mundo todo se debruça sobre o tema da mulher, falando dados, estatísticas, pontos positivos, a maior parte deles negativos. Hoje a gente escuta assim, sempre começa, sabe com o quê, Fernanda, Regina? A violência contra a mulher, o número de estupros, o número de dados, de enquadramentos na Lei Maria da Penha, os números só aumentam, infelizmente. Acho que a gente, passamos um período muito conturbado do governo Bolsonaro, que foi muito negativo para as mulheres, muito, muito negativo para as mulheres, em termos de até incitamento à violência. Defesa das armas, ter arma em casa, as maiores vítimas são as mulheres e as crianças. Ter arma em casa para um homem, um homem violento, um homem espancador é um perigo de morte. E nós temos números e dados aqui que a gente vai debater durante o nosso debate e de como dentro da nossa sociedade racista. A Regina vai falar sobre isso também. Os números são mais alarmantes, dramáticos e negativos para as mulheres negras. Acerto, vereadora Fernanda. Bom, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando, o Gabo, a Yara e a Regina também. Acho que esse espaço é um espaço importantíssimo para trazer ao público quais são os debates dessa comissão que, na realidade, ela inicia esse ano, 2023, mas, indiretamente, ela já tinha uma participação na Comissão de Direitos Humanos. Ela já estava dentro, mas agora ela ganha um outro caráter mais exclusivo, onde a gente vai debater, se debruçar sobre alguns temas sobre a questão racial, que é algo muito sensível. Cada vez mais a gente vem discutindo em relação à sociedade, a questão dos dados, como a vereadora colocou, mas como que a sociedade encara e vem debatendo a questão do racismo estrutural. Então, acho que é um pouco disso que a gente traz também hoje. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bom sempre conversar aqui, principalmente com mulheres tão importantes aqui, a Regina e a Yara. A Yara já é minha colega de trabalho, a gente já conversa bastante na Câmara, leva, tentam nos calar, mas a gente vai ali para frente e a gente não abaixa a cabeça. Tem diferença, sim, no tratamento das vereadoras aqui dentro, as pessoas que assistem a TV Câmara, anotam isso e falam para nós. Elas comentam como o tratamento é diferenciado direito à palavra, se nós usamos a palavra e os vereadores escutam ou não escutam, a diferença está aqui presente na Câmara também. Está certo. Tomei seu tempo, Regina, por favor. Regina, cara. Eu vou pegar de volta. Pegue de volta. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter sido convidada aqui para esse primeiro encontro dessa comissão tão importante, que é a Comissão de Direitos da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial. Eu penso que é importante ter comigo aqui essas duas mulheres que, independente de serem negras, de não serem negras, elas são cidadãs e cidadãs que reconhecem a desigualdade racial que existe no nosso país e não poderia ser diferente aqui em Sorocaba. Então, eu acho que, como a Fernanda disse, esse tema já existia dentro da Comissão de Direitos Humanos, mas dar luz à necessidade de estar se debatendo a questão dos direitos da população negra e as questões da igualdade racial é fundamental num país onde a população negra vem sofrendo há mais de 300 anos e de uma forma bastante expressiva, inclusive nos dados que a gente hoje tem dados acerca disso. No passado, a gente não tinha, mas, apesar da grande contribuição da população negra para a construção desse país, essa população com aquela, entre aspas, a abolição da escravatura, coloca do dia para a noite milhares de negros e negras nas ruas sem nenhuma opção de vida. Porque, se o trabalho era escravizado, eles não tinham direito à educação, salário, não tinham nada. Então, eles saem do dia para a noite dessas casas e vão para o mundo para construir sozinhos a sua própria vida. E a falta de política pública para essa população sempre foi uma realidade e tudo o que foi conseguido foi conseguido a partir de uma luta bastante grande que começa lá com os rumbidos palmares, criando os primeiros quilombos e que segue entre aqueles nossos ancestrais que deram início à luta do povo preto por direitos e por igualdade racial. Tá certo. E você também, Nalem, anunciei aqui professora de enfermagem e conselheira da saúde. Você tem uma outra atividade ligada ao tema, é isso? Isso. Eu estou aqui em Sorocaba desde a década de 80. E aí, assim que eu vim para cá, a primeira participação minha foi nos movimentos feministas. Primeiro, o movimento feminino de Sorocaba. Mas, depois, eu também passei a entrar em contato com o pessoal que trabalha aqui com a questão do movimento negro. E, na época do primeiro governo do presidente Lula, quando se começou a dar visibilidade a esse tema e foram contratados cientistas, pesquisadores negros, e aí foi feita a primeira conferência de promoção da igualdade racial, nós iniciamos um processo de trabalho aqui e conseguimos fazer uma mobilização regional para discutir a questão do negro na cidade e na região. E, ao mesmo tempo, tirar também delegados que pudessem participar dessa primeira conferência de promoção. Quando foi a primeira conferência, Regina? Eu não me lembro bem ao certo se foi em 2003. No governo do presidente Lula? No governo do presidente Lula. Começou em 2003. 2004, eu acho que já foi essa primeira conferência. Então, ao lado do José Marcos, a Ana Mendes, todo esse povo que iniciou o trabalho por aqui, nós tivemos aí uma participação bastante importante e tivemos representação de Sorocaba na Conferência Nacional também. E, hoje, eu participo também de um grupo de estudos, que é o Baúba, Grupo de Estudos Negros, que tem crescido ao longo do tempo, foi uma iniciativa do Daniel e o Wellington, dois estudiosos de história. E o Wellington, por exemplo, acabou de fazer o título, receber o título de mestrado na UFSCar, fez um trabalho muito interessante, falando do nosso querido... Ai, gente! Da nossa igrejinha. Ah, o João de Camargo. João de Camargo, nosso querido João de Camargo. O Wellington fez um estudo muito interessante, deve estar disponível já nas páginas da UFSCar. Um convidado em dia para a gente conversar. Isso, eu acho importante, superimportante. E o Daniel está ainda finalizando o doutorado dele, deve também, nos próximos meses, estar defendendo esse doutorado, também falando sobre o movimento negro, um trabalho bastante consistente. E a gente vem se debruçando nesses temas, neste grupo, e esse grupo tem crescido, tem mais jovens participando. Você quer perguntar, há possibilidade de outras pessoas participarem também? A gente, esse grupo, o Grupo de Estudos Baobá, ele faz reuniões mensais. A gente agora tem se reunido lá no Maloca, no Centro Cultural, né? E geralmente é na terceira quinta-feira do mês. Mas isso a gente vai divulgando sempre no nosso Instagram. No nosso social. Regina, a TV Câmara também está à disposição para a divulgação dessas atividades. É só você comunicar aqui. Acho que é importantíssimo ter esses trabalhos aí. Eu acho que, inclusive, essa comissão, ela abre espaço para que a gente possa trazer para dentro da Câmara esse tema, uma vez que a gente não tem, até o dia de hoje, vereadores, nem vereadoras negras nessa Câmara. Acho que é uma necessidade. Nós temos o presidente. O presidente é... Temos o presidente que se autodeclara, mas que não assume a luta pela negritude. Então, acho que hoje o movimento negro precisa bastante de pessoas que, estando nessa condição, assumam essa condição de ser negro e defendam as questões dos direitos da população negra e da igualdade racial. Então, é por aí. Acho que já falei bastante. Está certo. Para considerações iniciais. Mas que bom, né? Bom saber que tem um trabalho ligado ao clima. Tem diversas entidades aqui em Sorocaba. Tem, não é? Às vezes, falta unidade até, num período eleitoral, para eleger mulheres e homens negros aqui para a Câmara. Então, às vezes, o movimento se divide com candidatos viáveis, inclusive muito bons, mas não se elegem com essa linha de trabalho para a comunidade negra, que deveria ter uma representação clara aqui, eleita pela comunidade negra de Sorocaba. Não é, Fernanda? Sim. Está certo. E Sorocaba, a população, no último censo, nós temos um censo em andamento, ainda não saiu o resultado. Mas, no último censo, a população negra em Sorocaba cresceu 25% dos sorocabanos. Revelou aí o IBGE no censo 2010. Que a pessoa assume que é nele. 25% no censo 2010, que era em torno de 400 mil, 450 mil, um número em 2010. Não sei exatamente o número, né? E que, trazendo para o ano 2020, com 700 mil, se representar isso, quantidade, a quantidade de negros habitando em Sorocaba, vivendo em nossa cidade. Então, é importante esse tema também para a gente trazer para esse público, para essa demanda, né? Dessa população negra na cidade. O que a gente vê, às vezes, causa horror, as ofensas que ainda acontecem, as pessoas expressam, como disse a Regina, essa cultura da escravidão, da diferenciação, da discriminação, que permanece na formação cultural dos brasileiros, sim. Sim, até hoje. E aí você vê, e muitas, algumas vezes, merecem destaque, né? São pessoas que foram gravadas cometendo injúria racial, ações de racismo, claramente. E outras que ficam escondidas. Ficam escondidas que só as estatísticas, como você coloca aqui, do IBGE. No rendimento médio mensal, as mulheres negras, o rendimento delas é R$ 1.715,00. São dados de 2021. As mulheres brancas, R$ 2.774,00. Os homens negros, é maior, R$ 2.142,00. E homens brancos, R$ 3.708,00. Então, isso, a estatística mostra como as mulheres negras têm uma empregabilidade menor. Sim. Salários menores. São no desemprego da mesma forma, sabe? Taxa de desemprego das mulheres negras é 13,9%. Das mulheres brancas, R$ 8,9. Eu conto aqui um fato. Você não pode mais colocar aqueles anúncios malditos que nós tínhamos antes, que tinha que ter boa aparência. E boa aparência significava que não seria uma pessoa negra, uma mulher negra. Mas é ali uma liderança do movimento negro. Acho que foi no primeiro governo Panunzio. Existiu na prefeitura um setor que ela dirigia, e ela é negra, que era para a questão do emprego, as vagas de emprego. Então, alguém fazia um levantamento, não era época da internet ainda, das vagas de emprego, e as pessoas, empresários, ligavam para esse setor, pedindo, olha, preciso de uma mulher, preciso de um homem dessa área, daquela área. E muitos afirmavam pelo telefone, falando com uma mulher negra, que eles não queriam que fosse negro. Mas ela me contou isso. Ela tinha que ouvir uma barbaridade dessa. E nós já tínhamos a lei do racismo. Nós já tínhamos a lei do racismo. E hoje ainda você vê essa diferenciação na sociedade. Ontem, o presidente Lula já anunciou medidas que foram anunciadas no 8 de março, voltadas às mulheres brasileiras. E esta questão é muito séria. Não pode ter trabalho. Hoje a multa vai aumentar, e muito. E o Brasil também é signatário da convenção do OIT sobre a questão do trabalho igual, salário igual, que a multa vai ser muito maior, e agora virão os regramentos, para aquelas empresas que pagarem menos para uma mulher em relação ao homem no mesmo trabalho, na mesma função, com a mesma competência. E as mulheres negras perdendo sempre. Até passo a palavra para a Fernanda, mas eu vi uma vez também como deputada federal, fui em uma atividade de mulheres em Salto, e uma mulher negra, falando dessa questão do racismo e tudo mais, ela tomou coragem de dizer, ela trabalha numa clínica médica, a clínica médica, e ela atendia o balcão. Aí um outro médico comprou a clínica, a primeira atividade que ele fez de mudança na clínica foi tirá-la do balcão e colocá-la nos fundos para servir café e fazer outras coisas, porque não ficava bem uma mulher negra atender os clientes. Ela teve que ouvir isso. Então, às vezes, a pessoa se recolhe, a pessoa se recolhe, como eu, vim como deputada, falando desse tema, do racismo, da discriminação para as mulheres, falando de discriminação para a mulher negra. ela teve coragem. Ela falou, guardo até hoje isso. Ela teve o salário diminuído, a função, e ela atendia sempre no balcão daquela clínica mesmo, mas não podia mais porque não ficava bem. E ela acabou saindo, teve que sair, então, do trabalho. Não, ela não foi demitida, foi colocada para dentro para que ninguém a visse. Entendi, entendi. Vê? E a gente pensa que essas coisas não existem mais? Existe, o louco se existe. É absurdo, né? É absurdo quando a gente percebe que ainda, quando há uma manifestação, por isso que é importante a organização dos movimentos sociais, porque eles fortalecem a luta e dão respaldo a posturas, tanto é que tem vários, cada vez mais tem crescido movimentos de cancelar, vamos colocar assim, que está muito na moda, cancelar determinado estabelecimento que é machista, que é racista. Boicotar. Boicotar. Locais, né? Que não incentivam, inclusive, o trabalho da produção, trabalho, a arte de pessoas negras, assim como de mulheres. Quando a gente traz esse debate, o Garbo trouxe muito a questão das estatísticas também, vereador e área, mas em relação ao IBGE, que as pessoas não auto se denominam como negros e negras. Isso tem aumentado conforme o trabalho dos movimentos sociais. Eu lembro que houve camisas 100% negro, quando você traz a dignidade de reafirmar a sua cor e se colocar isso como algo importante, não só de referência na luta, mas enquanto ser humano, se reconhecer como negro, e que isso é bom, que isso é importante para a sua sobrevivência, para a evolução também de várias lutas, a gente tem uma mudança. Embora, ainda, eu conversei com algumas pessoas que fizeram, participaram do IBGE, e tinha muitas pessoas que já foi difícil para as pessoas atenderem, né? Eles tiveram muito trabalho para fazerem a pesquisa. Mas quem atendia, tem pessoas que estavam conversando a qual que é a sua cor. da pessoa não se colocava como negra, mesmo sendo negra. Então, ainda há isso no Brasil devido ao racismo que é muito forte. Então, enquanto a gente não afirmar, né? Não trazer à discussão que o racismo é real, e acho que essa casa, a Câmara Municipal, tem um papel fundamental através de projetos de lei que venham trazer o debate. Nós, o Garbo estava comentando, nós temos aí em torno de quatro projetos de lei mais voltado nessa questão, que é em relação ao concurso público, que tenha 20% dos cargos reservados para as pessoas negras, do propagandas também que tenham aí o número de inserção de mulheres, de homens negros, crianças, inclusive. As empresas estão atentas hoje para isso, né? Colocam produtos de beleza para as mulheres negras. É, porque agora... A beleza da mulher negra, hoje já está vivendo, né? Pensando com a questão econômica, né? Então, é uma questão econômica. E daí, a gente trazendo para a questão da Câmara Municipal, acho que esses projetos ajudam a avançar. A gente tem sobre encarceramento negro também, que é absurdo. Então, acho que quando a gente traz esse debate para a Câmara, cria-se uma comissão para debater. E a gente cada vez... Na realidade, esse debate já existe, só que ele existe muitas vezes camuflado. Então, quando a gente traz para a Casa de Leis, que é um espaço onde produz muita lei, que a gente faz muita denúncia, é um espaço importante de emanar e mudar muitas coisas que há na sociedade, assim como os movimentos, e trazer os movimentos para cá. Acho que esse é um diferencial que a Câmara Sorocaba tem conseguido também. Essa comissão vai fazer isso. Então, é importante, eu acho que essa luta do movimento que tem mudado a situação também, né, Regina? Regina, você podia falar um pouquinho do feminismo negro, né? Porque o feminismo foi, no seu início, o movimento feminista, quando as mulheres não tinham direitos e lutavam por esses direitos, uma diferenciação muito grande daquilo que era a luta feminista liderada por mulheres brancas, até que as mulheres negras começaram a se colocar. Para nós, é muito pior ainda. Sim. Eu acho que é uma questão, mas eu queria também aproveitar da fala de vocês para a gente falar um pouquinho dessa questão do racismo, né? Sim. Eu acho que é importante, acho que várias coisas que vocês disseram, é a primeira, que é Garbo? Isso, é Carlos Garbo. Carlos Garbo, né? Garbo. Colocou a questão de que lá no censo de 2010 a gente tem um aumento de 25% da autodeclaração, né? Isso foi uma coisa bastante importante do censo de 2010, aliada à fala que a Fernanda traz de que por que as pessoas passam a se autodenominar negras? Porque ela começa a ver alguma perspectiva de que ela seja atendida nas políticas públicas. Porque é de novo lá no início do governo Lula que a gente, por movimentação dos movimentos sociais negros que tiveram uma participação importante, no processo eleitoral e que se colocaram também nessa luta antes mesmo da eleição, várias possibilidades foram surgindo, né? Então, aquela contratação que eu disse que foi feita de pesquisadores negros pelo governo abriu um debate, uma discussão para que fossem feitos estudos e projetos e políticas públicas voltadas para essa população. Então, a questão que tanto debate trouxe para a sociedade de você inserir nas universidades o povo negro, de você ter as cotas... O sistema de cotas. O sistema de cotas colocado naquele momento, a própria questão da desigualdade colocada claramente, porque a gente viveu no Brasil uma coisa esquisita de que existia democracia racial e isso não é verdade. A gente sabe que até hoje isso não existe, né? Então, assim, quando o movimento negro deixa isso absolutamente explicitado, e também ocorrem, começam a ocorrer essas políticas públicas, essas pessoas negras começam, elas mesmas, a ter a coragem de se enxergar como negras e aí elas começam a se autodeclarar. Então, foi, inclusive, vários pesquisadores olharam para esse crescimento e o crescimento vem em nome da autoestima, o crescimento vem em nome de você poder se autodeclarar e não ser olhado torto, porque tem várias formas de racismo e lá no livro do Silvio Almeida, ele deixa isso bastante claro, né? O racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, né? Então, o racismo individual, ele fica meio que dirigido ali, né? Essa questão, por exemplo, que a Yara traz da mulher que trabalhava na recepção e aí mandam ela para o lugar onde ela precisa ficar, né? Na cozinha. Exatamente, ela foi mandada para a cozinha. Então, é mandada para a cozinha para fazer o café, porque uma clínica médica não pode ter na sua recepção uma pessoa negra. Ora, nós somos 50% da população, né? Por que a gente não pode estar na recepção? Depois, a questão institucional, onde você também olha para as instituições e as caras pretas não aparecem nas instituições. Os cargos maiores não são ocupados por essas pessoas. e não é por causa do dono da instituição apenas, né? É por todo um sistema econômico, político, que está definido que deixa claro, né? Deixa escuro. Deixa escuro, né? Que o povo preto não tem direitos, né? E aí, o racismo. E aí, a gente chega no conceito do racismo estrutural, que eu vou até ler, porque eu acho que é o melhor que a gente tem, o do Silvio Almeida. Você me dá uma parte que eu quero contar um lance lá da Câmara Federal. E aí, olha, vamos lá, então, em resumo, né? Opa, puxei aqui, perdi. Institucional. Tem que ficar pertinho, não está saindo bem a voz ali, né? Eu não saio. Pronto. Eu não sou uma pessoa muito boa com microfone. Mas, enfim. Está falando super bem, regimental. Mas, enfim, eu acho que essa questão da concepção estrutural, o conceito, então, de racismo estrutural diz o seguinte, que algumas questões, o conceito de racismo institucional foi um enorme avanço que se refere ao estudo das relações raciais. primeiro, ao demonstrar que o racismo transcende o âmbito da ação individual. O segundo, ao frisar a dimensão do poder como elemento constitutivo das relações raciais. Ou seja, quem deve estar no poder são as pessoas brancas, não são as pessoas pretas. Então, aí você, na relação institucional... Na estrutura da sociedade. isso se consolida, então, trazendo para o racismo estrutural. Então, é fundamental que os movimentos sociais negros tenham essa clareza de que, assim, não é o meu patrão que é bonzinho e aí ele me deixa ficar na recepção, como se ele resolvesse isso internamente. E aí, assim, isso não traz resultados importantes para a população negra como um todo. é preciso que a gente olhe para esse viés individual, institucional, estrutural e lute para que ele deixe de existir, porque tem todo um conjunto jurídico, institucional, político, econômico que garante, visando garantir que a situação permaneça como está. Então, significa um enfrentamento a essa situação definida estruturalmente e eu acho que, assim, você, avançar no sentido de ter uma pessoa como o Silvio Almeida, então, que faz claramente essas conceituações. No Ministério dos Direitos Humanos é uma perspectiva bastante importante para a gente, mas que é resultado dos movimentos negros que já lutaram até aqui. Então, é importante que nós, da população negra, não fiquemos acomodados e achando que o governo agora vai resolver todos os nossos problemas, não vai, porque a gente tem, inclusive, uma Câmara, um Parlamento, onde a representatividade é mínima e que está estruturalmente montado para manter a estrutura tal qual ela é. se acomoda, é uma acomodação na sociedade. O ministro Haddad, na época, deputado federal, o ministro Haddad absolutamente, como se diz, acreditando nesta questão da política de cotas, mandou um projeto para o Congresso. Eu fui escolhida para ser a relatora na Comissão de Educação da Câmara, mas, o convencimento aos reitores para as universidades foi muito grande, porque eles não reconheciam, você tinha que provar por números que você tinha classes inteiras de formandos, não tinha um cidadão ou cidadã negro. Os números, o atraso, o convencimento de pessoas que estavam há tantos anos na área da educação, e eu explico muitas vezes assim, nós não começamos juntos, não havia, até a década de 50 aí pelo interior paulista, ainda tinham as senzalas. Onde que os negros iriam? Para onde eles iriam como disse a Regina depois que a Lei Aura acabou com a escravidão? Não acabou, porque não deu nada, nenhum apoio, não deu terras, como em outro país, não deu terras, não deu emprego, não deu educação. Os negros eram proibidos de estudar, de participar das poucas escolas que existiam, eles eram proibidos de estudar, de participar. Então, como é que você vai querer que nos índices educacionais os negros estejam em igualdade? Então, a política de cotas é uma transição e uma política para acelerar o processo de igualdade. Se eu não reconheço esse atraso que foi imposto pelas políticas públicas e governamentais da época, não, o negro não pode estudar. Por mais de 300 anos, ele não estudou, não tinha escolas nem para branco nem para negro, mas quando teve escola para brancos, os negros não podiam estudar. Então, o que a gente faz com a política de cotas? Acelera um processo de igualdade. Eu ofereço um pagamento pelo que foi feito, por um crime que foi cometido contra a comunidade negra de impedi-los de estudar. Então, eu faço uma compensação por esses erros terríveis do passado. O Brasil foi o último, dos últimos países, seja comparando com a Europa, Estados Unidos e outros, a terminar com a escravidão. Nos Estados Unidos, terminou-se com a escravidão, mas não tinha igualdade. No transporte coletivo nem nas escolas, tinha escola para negros, transporte para negros, para brancos separados. Isso até a década de 60. Olha um pouco. termina a escravidão, mas não termina o racismo. E todos os números que a gente tem aqui de feminicídios, de estupro, de ameaças, de violência, todos os números são mais dramáticos para as mulheres negras, que é o nosso tema aqui hoje. O índice de desemprego é maior para as mulheres negras. Cargos de direção e gerência, como estava falando da Regina agora, mulheres negras é 2,1%. É ruim para todas as mulheres? Sim, as mulheres. Mas, se é ruim para as mulheres, para as mulheres negras é maior. Muito pior. Mulheres brancas é 4,7%. Então, metade das mulheres negras tem serviços domésticos, comércio, educação, saúde, saúde humana, serviços sociais. Onde os salários são mais baixos, você tem uma maior presença das mulheres negras. Isso. Onde os salários são mais baixos e onde o trabalho está relacionado ao cuidado. Ao cuidado e ao fazer doméstico. Mulher e cuidada é um clássico. É. Tá certo. Estamos no programa Comissões em Debate. Comissão de Direitos da Comunidade Negra e promoção de igualdade racial. Estamos também na live do Facebook. Você que nos acompanha, vai lá no Facebook, interaja, faça a sua pergunta, vem com a gente participar. Quem está participando aqui é o Reinaldo Galhado, assistindo. Também o Sérgio Clemente diz assim, Boa tarde às amigas, vereadoras e a todos da Câmara Municipal. Eu sou artista plástico na cidade, Sérgio Clemente, e estou acompanhando o programa. Muito obrigado, viu, Sérgio, por nos acompanhar. Só pegando o gancho da fala da Iara, nas estatísticas, que eu gosto muito de números, então eles sempre ficam em muitas coisas. Segundo uma pesquisa do IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, 61% das vítimas de feminicídio em 2020 eram negras. Olha só, um dado muito triste, feminicídio. E outro dado aqui revela que em 2021 as trabalhadoras também pelo IBGE aqui, em 2021 as trabalhadoras negras receberam, em 2021, foi ontem, em média, 46,6% do salário dos homens não negros, quer dizer, dos homens brancos. É muita desigualdade que aponta aqui nas estatísticas. Vamos aguardar as próximas estatísticas. A gente chega no Dia Internacional da Mulher, muita gente nega ainda que existam essas diferenciações. As pessoas negras assobem a discriminação pelo olhar. Muitas vezes não se expressa, mas só da maneira como ela é tratada e como ela é vista em um ambiente. Quem não é negra não sabe disso, não consegue perceber isso. Mas as pessoas negras, sim. Só de ser vista já traz todo aquele peso horrível da escravidão que o Brasil teve, da discriminação, da violência. foi há 300 anos, foi há quantos anos e ainda perdura. Essas pessoas carregam essa carga. O que vem isso aí? Será que no ambiente? Quantas gerações. É, quantas gerações. Será que no ambiente? Como é que se perpetua esse estereótipo do negro? Então, essa perpetuação ela vai ocorrendo de forma subliminar. Isso não está escrito nos livros. Mas, de alguma forma, houve tempos, eu sou da área da saúde também, inclusive em que na área da saúde aqueles considerados higienistas trabalhavam no sentido de comprovar que a população negra tinha mais problemas em relação à população branca. Que a população negra tinha menos inteligência do que a população branca. Assim como se dizia na época das cotas, que não ia adiantar nada dar cota para pessoas negras, porque elas iam acabar atrapalhando a universidade, porque elas não iam ter como acompanhar as outras pessoas que estavam lá. No que a população negra respondeu muito bem, porque, ao longo desses anos, tudo isso foi sendo desmentido e hoje isso é que propiciou que hoje a gente tenha muitas mulheres, muitos homens, muitos jovens nas universidades, pesquisadores, cientistas, que estão aí comprovando o contrário. E isso é diretamente ligado à questão do racismo estrutural. As estruturas econômicas, sociais, de pesquisa, elas vão, ao longo do tempo, garantindo que esta visão de que o povo preto só servia para o trabalho duro e para o trabalho doméstico é realidade. E a história, ou para as situações de lazer, então, a mulher negra, já que a gente está falando aqui no mês da mulher, a mulher negra ela é vista como hipersexualizada, hipersexualizada, então, assim, a mulher ou é para cozinhar ou é para ir para a cama. Então, é a hipersexualizada, é a que tem mamas exuberantes, é a que tem um quadril exuberante, e aí a gente tem as mulatas do Sargentelli, e aí a gente tem milhares de... E a mulher é para sambar, é para trazer alegria às pessoas. E, então, todas essas, todos esses falsos papéis... E para os homens também, os homens pretos também são hipersexualizados. Também é cobrado dele de que ele é muito macho, né? Então, assim, os homens pretos ficam meio com a obrigação de que eles precisam ser excelentes homens na cama, que eles são mesmo de... Então, assim, para além do machismo que o país já tem, então, você dá a estes homens uma tarefa de que eles, então, para além de tudo, né? E essas mulheres, então, exuberantes e tudo mais, elas também... Isso não é olhado como uma beleza para ser Miss Universo, ou para ser Miss Sorocaba, ou Miss Brasil. É uma beleza para ser apreciada pelas outras pessoas, né? Mais apreciada, não no bom sentido. No outro pejorativo. No pejorativo, exatamente, na questão de diminuição do valor, né? Então, eu acho que todas essas questões, elas estão presentes aí, né? Então, demora muito até que as mulheres sejam respeitadas, né? E esse respeito, hoje, ele vem sendo ao longo, não só da mulher negra, de todas as mulheres, mas para a mulher negra, por conta de todo esse fetiche criado, é como se com ela você pudesse mexer na rua, é como se você pudesse assediar, é porque, né? Então, está disponível. Está disponível. Isso não é herança da escravidão, então? Sim, porque, assim, quais foram as primeiras mulheres estupradas na história do Brasil? As indígenas e as negras? Sim. Né? Quantas crianças foram nascidas filhos dos patrões e que se mantiveram escravos por uma porção de tempo? Os bastardos que falavam? Os bastardos. É, os bastardos, né? Então, e não é porque elas queriam, não é porque elas eram estupradas, elas estavam ali para servir, e servir significa tudo, né? Desde o prato até o senhor, né? Isso é muito triste quando a gente traz essa discussão, porque pensar que o Brasil foi formado dessa forma, né? Com mulheres sendo abusadas sexualmente, os filhos não respeitados, não assumidos. Então, a tentativa de embranquecer o país, porque é isso que houve também quando há, né, a Peseudo, né, a alforria, a gente, né, da Princesa Isabel, quando o Tobe, mas tem toda uma questão econômica que interviu, tem a questão da, trazer imigrantes, né, de países europeus, fornecer casa, terra, estrutura, escola para os seus filhos, o que não teve um mínimo, como a Regina colocou muito bem, em relação às pessoas negras. Então, quando a gente traz essa questão que há uma dívida histórica, é real. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender isso, né? Elas não conseguem entender que essa dívida é histórica e acha que é um privilégio, onde já se viu ter uma cota para as pessoas negras, né? E daí você traz a questão, né, toda essa desenrolar e o que fica mais evidente é que a educação é o central, porque se você tem uma formação onde essa criança, ela aprende desde o início e daí com o trabalho, trazer o resgate da negritude, trazer o resgate da África, que o continente africano é um continente fabuloso, é o berço da civilização, quando traz todo esse componente para a criança que é negra numa sala de aula, né? Para a questão e daí essa de trabalhar mais a questão da autoestima, como foi falado, mas também que haja um respeito às outras crianças e que haja aí uma um conhecimento a mais, porque todo mundo aprende, né? Se você tem uma criança na escola, né? seja uma indígena, seja uma afrodescendente, daí você fala, a gente fala muito dos descendentes dos europeus, nós, todo mundo fala, ah, eu sou descendente, como, né? Como se isso fosse uma coisa fabulosa. Miseráveis que vieram para cá para ganhar a terra para não morrer de fome na Europa. Absurdo! A minha família é de italianos? Também sou. É isso. A Europa passava uma fome desgraçada, a Itália... Então, vamos importar, política brasileira, como disse a Fernanda, o branqueamento da raça, fizeram, foi uma negociação do governo brasileiro na década de 30, até antes, bem antes disso, para que viessem italianos, poloneses, alemães, japoneses, todos. E essa questão era até... Eu não lembro agora que lugar no sul, na região do sul do nosso país, que teve um vereador que ridicularizou os nordestinos, mas pegando... Em relação ao trabalho, tinha trabalho escravo em algumas fazendas, eles conseguiram escapar e denunciar, e ainda foram tidos como não queriam trabalhar. Então, é um absurdo. As pessoas, elas são preconceituosas, racistas, acham que pode prender as pessoas e escravizá-las, como aconteceu no passado. Então, quando a gente para para pensar que a civilização é necessário que haja um estudo, não um estudo, mas um investimento na educação, e daí sim a importância de ter... Assim, toda a sociedade possa ter direito à educação. aos moradores da periferia que não têm condições muitas vezes de pagar uma universidade, e que o correto é que todos tivessem um direito à educação pública, de qualidade. Então, quando a gente para para defender e trabalhar a questão do racismo, é trazer tudo isso na mesa, a gente colocar todas as questões. E daí que eu enfatizo que a Câmara é uma parte desse espaço onde a gente pode contribuir, mas os movimentos sociais são a outra parte. Então, acho que é vários atores, e aí acho que o protagonismo é da comunidade negra, de também trazer isso, puxar, e a nossa obrigação, eu digo, enquanto representantes da população, é também apresentar propostos nesse sentido que possa avançar aqui dentro desse debate. Tem a comissão, Fernanda, você faz parte da comissão, o vereador Fausto, Comissão de Direitos da Comunidade Negra e a Promoção da Igualdade, a Regina já está convidada, nós vamos promover uma atividade em breve aqui, chamando todas aquelas entidades que se colocam como do movimento negro para discutir que políticas públicas, esta Câmara, esta administração na cidade, o que a gente pode incentivar para a promoção, como se diz aqui, da igualdade racial, seja na área educacional, seja qualquer política pública da área da saúde, da educação, quais são as políticas que nós podemos incentivar ou cobrar do poder público para que aconteçam na cidade e que promovam ou que acabem com as desigualdades que nós temos ainda. Por exemplo, e hoje falando no mês da mulher, as mulheres, por exemplo, que são ainda entre negros e negras, as negras são muito mais discriminadas ainda, por serem mulheres e por serem negras. Então, que políticas públicas a comissão quer trazer os movimentos aqui, olha, o que vocês consideram como sendo uma das primeiras políticas que a gente vai cobrar, discutir ou implementar? Por exemplo, eu vejo aqui a questão da violência contra os meninos e meninas negras. Temos aí assassinatos de meninos negros não esclarecidos até agora e da periferia dos mais pobres por violência policial. Eu digo um tema, mas o movimento vai ter que nos apontar aqui quais são as prioridades para que a gente possa, se não estão implementadas, implementar na cidade. Meu Deus, estamos aí no programa Comissões em Debate, Comissão de Direitos da Comunidade Negra e Promoção de Igualdade Racial. Estamos também na live do Facebook. Bom, trazendo esse tema, tiveram aí na história várias personalidades negras que lutaram a favor. Tudo que vem de política e de avanço é por luta. Nada de graça. Nada de graça. Nada cai do céu. Nada acontece. Tereza de, deve ser Benguela. 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 Que no século XVIII ela liderou o quilombo Caritere. Caritere. Até prendendo aqui. O maior no Mato Grosso, chamada de Rainha Tereza, comandou a resistência dos negros e indígenas contra a escravidão. Assim como Tereza, milhares optaram pelo caminho da luta, denunciando, levantando bandeiras como machismo, racismo e capitalismo. É isso mesmo? Você ouviu falar de Tereza, Benguela? Sim. Nossa, opa, opa, minha ancestral, né? Vamos explorar. Minha ancestral, é super importante. A gente, inclusive, no 25 de julho, comemora o Dia Internacional da Mulher Negra e Caribenha. Essa é uma energia aprovada na casa. E Tereza de Benguela é a mulher lembrada especificamente nesse dia, por essa luta. Ela lidera mesmo, ela ensina as mulheres a lutar no quilombo. Então, uma mulher, uma ancestral, que teve um papel fundamental neste momento da luta preta. E eram rainhas, quando vieram para cá, escravizadas. Então, por isso que as pessoas chamavam de Rainha Tereza. Inclusive, porque quem antes liderava o quilombo era o marido dela. E aí, ela assumiu a luta e foi à frente. E também, nessa mesma linha, nós temos mais aqui, mulheres, Dandara dos Palmares. ao lado do seu companheiro zumbi dos Palmares, esteve na liderança na luta para proteger o povo negro dos colonizadores. Ela foi assassinada em 1694. Exatamente. Nós temos muitas, nós tivemos muitas mortes de todo esse povo preto que se dedicou à luta nos quilombos, e à luta pela defesa do povo preto. Por isso é que eu digo que, e a Fernanda, quando fala do protagonismo dos movimentos, dos movimentos negros, a gente tem essa herança ancestral e que a gente precisa dar continuidade a ela. E eu penso que uma comissão dessa natureza, e considerando a condição de Sorocaba, como a gente disse no início, de não ter nenhum representante do movimento negro na Câmara Municipal, é fundamental que essa comissão, ela de fato dê protagonismo aos movimentos sociais, acho muito legal essa ideia de que a gente possa fazer uma reunião com todos os movimentos sociais negros, até para estabelecer uma plataforma, uma linha de ação, o que é que a gente vai... O que é esse? Um plano de trabalho. Qual é a prioridade? O que a gente vai focar neste momento em Sorocaba como prioridade zero? O que as outras comissões, porque a gente tem comissões por aí a fora, nas outras câmaras, tanto municipais como nas assembleias, a gente acabou de ter a criação da primeira comissão de igualdade racial em Curitiba, e foi o Renato, um de nós, que assumiu a presidência dessa comissão, e conversando um pouco com o Márcio Brau, que é do movimento hip-hop, ele disse que tem vários projetos tramitando por essas comissões, e eu acho que é legal mesmo que a gente tenha uma sintonia, e que siga priorizando aqui na nossa cidade também as lutas que estão sendo consideradas prioritárias pelo movimento negro como um todo. Ah, certo. E recentemente, Marielle Franco, socióloga e vereadora do Rio de Janeiro, reconhecida pelo trabalho em defesa dos direitos da população LGBTI e das mulheres pretas e faveladas. Ela foi assassinada em 14 de março de 2018. Ainda não há uma resposta efetiva sobre quem foi o mandante do crime. 14 de março, inclusive, uma lei da vereadora Fernanda, que está ainda para entrar em pauta. Está apontuando. Está aí, 14 de março? É, é terça-feira agora. Nós já solicitamos ao presidente para que possa colocar em pauta, já está tudo certo para ser implementado. Na verdade, para plenário, esperamos que haja uma aprovação. Tanto é que nós temos agora, dia 14 de março, uma terça-feira, nós vamos ter uma atividade que é a Sessão Solene, aí com o legado de Marielle Franco, sementes de Marielle Franco. Às 19h, ficam todas e todos convidados. Lembrando, e a Sessão Solene é para trazer a discussão das mulheres que lutam diariamente sobre a questão das diversas opressões. a gente vai convidar várias mulheres para serem homenageadas, para que a gente possa estar trazendo um fôlego, porque a gente está com tantas batalhas. É importante também que tenha um dia de reconhecimento e que essas mulheres saibam que elas estão contribuindo bastante com a luta e possam se reunir com outras mulheres que estão fazendo esse trabalho. Então, para a gente, é uma alegria poder fazer nessa casa, que é um espaço ainda muito masculinizado, muito eletizado e como a gente vem denunciando há muito tempo, que ela não representa a população como um todo. Ela representa pequenos grupos que são, inclusive, minoritários, se a gente for ver. E a data vai ser agora a Sessão Solene, as sementes Marielle Franco, dia 14 de março, nesta terça-feira, agora, às 19h. a vereadora já está convidada, a Regina também, fica o Carlos Gabi, todas e todos estão vindo e assistindo pelas redes sociais. Todas as atividades do mês de março, que nós vamos fazer parte. Outras campas. Então, Marielle representou muito para a sociedade, esse embate. Até é interessante colocar a Marielle Franco, ela foi a quinta vereadora eleita na cidade do Rio de Janeiro. Ela sempre teve um trabalho muito forte na periferia, que, como diz, ela é cria da favela, ela nasceu, ela militou, ela fez uma pesquisa aprofundada sobre os direitos humanos, defendendo também a questão do extermínio de jovens negros. Então, ela tem uma contribuição e até por essa contribuição ela foi assassinada dia 14 agora, de março de 2023, faz cinco anos que ela foi assassinada. e até então não tinha quem mandou matar Marielle. É uma discussão que está surgindo, que a gente já tem há muito tempo questionado. A gente está aguardando quem quer o mandante para que possa... Quem foram os assassinos, até agora. Quem apertou o gatilho da arma, a gente sabe, mas quem mandou apertar... E a gente sabe que tem pessoas poderosas, porque ela começou a interferir. E o mais triste é que ela... A gente sabe quanto é difícil para uma mulher... Primeiro, mulher negra para assumir um cargo que vem representar outras mulheres. Mas Marielle Franco não era só uma mulher negra, ela é pobre, ela é negra, bissexual. Tinha várias questões ali que também a impedia de preconceito. Então, quando a gente traz a representatividade de Marielle Franco e o que surgiu após o assassinato dela, houve um levante no nosso país, não só no Brasil, mas internacionalmente, em revolta mesmo, indignação do assassinato dela. Uma pessoa que estava fazendo um trabalho sério, defendendo o que era para ela defender, que foi assassinada. Mas aí a gente quer trazer sementes, muitas pessoas que estavam próximas de mim, participando da vida política, outras que nem sonhavam, em participar, foram estimuladas a vir para a vida política, a participar, sociais. Então, acho que surgiu também um efeito. Se eles queriam nos enterrar, acho que isso deu errado, porque, na verdade, a gente conseguiu, várias mulheres, elas conseguiram participar de vários movimentos, o movimento cresceu. E acho que Marielle, só para falar mais uma coisinha, acho que a Marielle representa uma nova geração de mulheres pretas que estão aí para dar sequência a essa luta, tal qual Tereza de Benguela. Então, a gente, a partir de Marielle, a gente tem aí muitas mulheres negras que vieram depois dela e que estão aí nas câmaras e que estão por aí nas câmaras de municipais. E agora, por último, a gente tem a irmã de Marielle no ministério, Aniele Franco, que é a ministra da igualdade racial. E ela não está lá porque é a irmã da Marielle apenas, ela está porque ela tem competência e o tempo todo a gente precisa ficar repetindo isso, porque como forma de retaliação, muitas pessoas e muitas fake news rodaram no sentido de dizer que ela só estava lá porque ela era irmã de Marielle quando ela tem um currículo excepcional e é uma pessoa reconhecida pelos movimentos negros e essa é a razão dela estar lá hoje nesse ministério. E acho que é importante trazer essa questão de que a luta não terminou e que o povo preto não desistiu das lutas, porque essa nova geração que está aí ela é muito importante e a gente, para além dessas mulheres que a gente falou, eu acho que é fundamental a gente falar de Sueli Carneiro, a gente falar de, deixa eu lembrar mais uma brasileira aqui, Sueli Carneiro, acho que é muito importante, ela inclusive tem um programa do Lélia Gonzalez, tem inclusive um programa Mano a Mano que é feito pelo Mano Brau, que tem uma entrevista com a Sueli Carneiro que assim eu recomendo para todas as mulheres, para todos os jovens, porque ela conta toda a história de como foi a luta do movimento negro e como elas ajudaram meninos, negros e jovens, né, a seguirem sua própria vida e a se inserir na sociedade. Então, a gente tem poetisas, a gente tem muitas mulheres aí que precisam sempre ser lembradas, né. Tá certo. Em Sorocaba, para a gente finalizar o nosso programa, Sorocaba, quais algumas entidades que trabalham com as pessoas negras, Momunes, é isso? Tem Momunes, tem Momunes, Lembrada, Quilombinhos, Baobá, o grupo de estudos Baobá, a gente tem a O Negro, tem uma representação aqui também, a gente tem um grupo de hip-hop também da cidade, a gente tem o Nucarubi 28 de setembro, que é o primeiro grupo, o primeiro grupo, né, de pessoas negras que criaram aquele clube com sentido cultural, mas que lá aglutinava os bailes negros e uma série de coisas que contribuiu para o movimento negro de maneira geral e, deste início de movimento, a gente teve também a criação lá na Uniso, como a Yara está falando, do Nucabe, né, que é um núcleo, que é a Ana Maria Mendes que trabalha lá, também tem outras pessoas, o Ademir, né, então, a gente tem todas essas, e a gente tem também o movimento antirracista, que também é um grupo de pessoas mais jovens que se estruturaram na cidade nos últimos anos, né, e que foi o movimento que mais acompanhou de perto essas mortes de meninos e de jovens negros que a gente teve na cidade nos últimos anos, né, e, então, a gente tem todos esses movimentos que eu acho que é acontecendo e que é esse protagonismo que a Yara estava dizendo, né, de chamar essas pessoas para discussão, e, para que eles contribuam para essa conversão, para esse plano de trabalho. Até nós temos em Sorocaba algumas leis, né. E como a gente, parece que uma hora é muito, mas já está acabando isso. É, já está acabando. Então, antes de acabar, eu queria pedir para você para falar um pouco de uma última pesquisa que saiu e que foi divulgada nos últimos dias pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele é ainda mais triste do que essa anterior, que a gente já tinha no ano passado, né. Essa é a quarta que é feita. Então, e é mais sobre o aspecto da violência que está tratado aqui, que só que cresceu para todo mundo, né. Então, a epidemia da violência, 33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram violência física e ou sexual por parte do parceiro íntimo ou ex. Maior que a média global de 27%. A gente teve 21,5 milhões de mulheres que passaram por isso em 2022. A gente teve 28,9% mulheres que sofreram algum tipo de violência ou agressão e a que mais ocorreu foram ofensas verbais, que foram 14,9 milhões, perseguição, 8,7 milhões, chutes e socos. 7,6 milhões, 14 mulheres agredidas por minuto. Depois a gente tem espancamento ou tentativa de estrangulamento, 3,5 milhões de mulheres no último ano passaram por isso. E ameaça com faca ou arma de fogo, 3,3 milhões, representando 5,1% do total de violências sofridas. E a gente sabe que esses números ainda não são totais, porque a gente teve um movimento com a pandemia e tudo mais de que a gente teve uma subnotificação importante. Então, é tudo isso, mas a gente pode até acreditar que tem muitos que não estão aqui. Então, a partir desse dado, fica claro que 50.962 mulheres sofreram violência diariamente em 2022. O equivalente a um estádio lotado. Nossa! Quando a gente passa para quem são essas mulheres, que é importante dizer aqui, 65,6% delas eram negras. Márcia, que a gente falou. 29% brancas, 2,3% amarelas e 3% indígenas. E 57,4% delas tinham filhos. Essa é uma outra questão para a família, que a nossa sociedade prega tanto a questão da família. E a violência é um problema que atinge a família como um todo. Por isso é que é fundamental que as políticas públicas olhem para isso dessa maneira, não de forma policialesca, porque sempre que acontecem casos de violência, a mídia de maneira geral trata isso como caso de polícia, não como um problema social, não como um problema das mulheres. E nunca apontando na própria divulgação a existência das políticas públicas. Esse foi um tema que eu trabalhei e estudei bastante quando eu fui fazer o mestrado em comunicação e o tema era violência e a mídia ela faz isso. Na época eu estudei uma novela e a novela ficou uma parte enorme do tempo deixando que passasse como normal a violência. Só depois da interferência da ministra das mulheres é que eles mudaram o rumo da novela que é vista por milhares de pessoas todos os dias. e onde ocorreu também é isso desde que a violência existe sempre o lugar da violência é dentro de casa e apesar da gente estar no século 21 continua sendo dentro de casa. Então 53,8% das mulheres sofreram violência na própria casa e sempre por parceiro íntimo. Então são esses números tem números muito interessantes nessa pesquisa e eu acho que é para a gente virou outra vez para falar sobre isso. Assustou. É, dá mais um programa. É, dá mais um programa. E eu acho que trazer à tona isso daí de uma forma diferente que a Regina está colocando acho que é muito importante não como promoção de marketing de merchan de ganhar audiência likes curtida mas sim para trazer soluções. para trazer solução uma coisa que aparece também nessa pesquisa é que uma grande parte das mulheres quando elas sofrem essa violência elas muitas vezes vão resolver isso internamente sem procurar o serviço. a mais procurada ainda é a delegacia de mulheres mas elas também procuram algumas delegacias comuns mas a gente sabe que o tratamento é muito ruim e hoje elas procuram menos as igrejas do que elas procuravam antes o que eu acho bastante positivo porque as igrejas muitas vezes desaconselham a mulher a fazer a denúncia da violência então eu acho que tem isso aí faz parte do casamento faz parte do casamento e a última coisa é que esse é o maior número desde que a pesquisa foi o maior índice foi iniciada em 2017 foi a primeira era 40.2 diminuiu em 2019 para 37,1 aí veio a pandemia em 2021 sobe para 37,9 e em 2023 para 46,7% o maior então tá certo vamos deixando então infelizmente o tempo já inspirou e vamos deixar as considerações finais para as vereadoras a Regina já agradecendo a presença de estar trazendo esse tema que dá para a gente debater e apresentar para muita gente quem sabe venha o plano 2 aí com essas novas ideias e depois dessa sessão também da audiência pública que a Iara vai propor aí trazer esses temas para a gente estar levantando e até discutindo junto a nossa telespectadora colocando aqui que nós temos essa comissão de trabalho igualdade racial e direitos direitos da comunidade negra e igualdade racial é uma comissão que vai chamar os movimentos para ouvi-los e que venham propostas que venham ações concretas para a gente poder implementar qualquer área educação trabalho saúde diminuição da violência então é um trabalho que nós queremos fazer aqui a Câmara Municipal tem que estar preparada para isso está certo agradecer o convite acho que foi importante né acho que a Regina trouxe elementos assim de que são assustadores mas que precisam ser ditos para que haja realmente um empenho para que para que se torne público né acho que esse é o espaço e acho que a nossa disposição em estar participando em estar levando isso à frente como a gente tem acho que a intenção é intensificar né com o apoio dos movimentos sociais e que possamos ter outros né outras entrevistas porque o tema o tema é muito amplo né na verdade a gente discutiu uma parte mas ele é muito amplo sobre essa questão bem eu quero agradecer agradecer essa oportunidade acho que essa questão do espaço público né a questão do espaço público é uma necessidade da população negra e a gente vai conquistando esses espaços né quando a gente elege mulheres a gente amplia esses espaços né eu acho que assim eu não estaria aqui se as duas vereadoras não tivessem me convidado e é um pouco o lema das mulheres né uma sobe e puxa a outra e eu acho que eu preciso aproveitar esse espaço para puxar e chamar outras mulheres né de que nós precisamos cada vez mais assumir essa luta da mulher como um todo mas assumir o feminismo negro que acabou não dando tempo de falar tanto dele mas é um tema para a gente chamar pessoas aqui para falar sobre o feminismo negro e quando a gente fala de feminismo negro não é porque a gente quer se separar das outras é porque a gente quer dar visibilidade aquilo que a gente tem de diferente né a dupla discriminação é uma realidade e a gente tem outras características que precisam ser levadas em conta fico muito feliz de saber que a gente tem essa primeira comissão da igualdade racial e que esta comissão tem a disponibilidade de trazer fazer o protagonismo dos movimentos negros acho que isso acende uma luz e uma esperança para que a gente tenha um crescimento dos movimentos negros na cidade e que a gente juntos procure saídas e também sirva de apoio para o conjunto da população negra e que a gente construa de forma conjunta políticas públicas que a gente coloque em evidência aquelas que já estão aprovadas mas que não acontecem na cidade como é o caso da política nacional de voltar da população negra que ela existe mas que não está implementada não só em Sorocaba em outros municípios também mas que a gente vem lutando para isso acontecer e até hoje não aconteceu então talvez a Câmara possa nos ajudar nesse trabalho e é isso muito obrigada e vivas mulheres de maneira geral e força e igualdade para todas as mulheres negras deste país muito bem que mexeu com uma como é que é a frase mexeu com uma mexeu com todas e posso falar a última coisa e eu acho que é fundamental não dá para vir falar da mulher negra e não finalizar com basta de racismo e não basta ser antirracista é preciso não basta ser contra o racismo é preciso ser antirracista então a gente também aproveita para chamar as pessoas pretas e também aquelas que são contra o racismo estrutural que estejam junto com a gente na luta contra o racismo muito bem você ficou motivada a participar então entre converse no mandato da vereadora Fernanda Garcia também da vereadora Yara Bernardes está certo participe é muito importante a sua participação porque através da sua ideia da sua sugestão poderá ser melhorada a vida de uma população toda considerada negra e deve ser respeitada obrigado a você que ficou conosco até agora obrigado aí ao Marcos aí no áudio obrigado Marcos a Priscila a nossa coordenadora da rádio a Silmara na TV é isso? Silmara na TV um grande abraço para você também e é claro ao nosso presidente vereador Claudio Sorocaba que possibilita acontecer esses eventos para nós aí e para você em casa obrigado a todos e até o próximo programa tchau